Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E galera, ontem nós noticiamos aqui, né? E todo mundo noticiou, todo mundo já sabe A internet parou, bombou tudo Porque o Xbox, a Microsoft comprou a Bethesda Fizemos vários vídeos sobre o assunto, foi bem interessante, uma novidade realmente incrível Hoje nós temos que refletir um pouquinho no que aconteceu ontem ali Hoje com a cabeça um pouco mais fria, meditando melhor e refletindo melhor A gente pode também debater alguns assuntos importantes como esse que eu estou tocando aqui com vocês nesse vídeo Que é sobre exclusividade dos jogos da Bethesda com o Xbox Será que isso é certo? Será que isso é legal? O que eu acho sobre o ponto de vista do consumidor e o que eu acho sobre o ponto de vista da empresa Porque existem duas opiniões aqui, né? Ou seja, existem duas visões que a gente tem que levar em consideração E antes de eu tocar nesse assunto eu quero pedir a vocês, por gentileza, assistam este vídeo aqui Você que está indeciso aí sobre se compra ou não o Xbox Series S, né? Que é o console mais barato aí da próxima geração E você que tem um amigo que ainda está em dúvida, esse vídeo pode ser que ajude você Ou pelo menos traga uma visão positiva do console para ajudá-lo a decidir por ele ou não Talvez você assistindo esse vídeo chegue à conclusão de que o que o console oferece não é o suficiente para você E escolhe outro console Então tá aqui, assista esse vídeo por favor, beleza galera? Bom, ontem no meu tweet, o Aliados Gamers Oficial, meu canal aí na tweet, né? Nós trouxemos aqui nesta live de Dying Light o assunto Bethesda e Xbox e tal E em um dado momento da live a gente toca no assunto e eu deixo a minha visão, a minha opinião Sobre esse lance dos jogos da Bethesda se tornarem exclusivos no Xbox Uma vez que a Microsoft adquiriu aí então todos os estúdios da Bethesda E eu chego aqui a uma conclusão, conversando com a galera E eu quero compartilhar neste vídeo aqui a minha conclusão com vocês, tá? Inclusive quero pedir para você aí que está me assistindo Que visite o canal Aliados Gamers Oficial Siga o canal aqui E também se você tiver Prime, tiver assinatura com o Prime Video, né? Você pode estar participando aí, doando o seu Prime Que é de graça, você não paga nada para doar o Prime E em troca, quando eu chegar aí nos primeiros 100 dólares do canal Que eu preciso dos 100 dólares para poder tirar o dinheiro Eu vou estar investindo parte desse dinheiro em conteúdo para vocês Ou seja, comprar jogos aí em promoções no Xbox E sortear para a galera que ajuda aí no Prime E também para a galera que assiste aí fielmente o conteúdo Aliados Gamers Oficial Vai começar a rolar sorteios lá para a galera que participa Que gosta de ver videogame, que gosta de ver a gente jogando E gosta de interagir aqui no canal Aliados Gamers Oficial, beleza? Bom, galera, depois que eu fiz essa live aqui Conversando sobre esse tema em um determinado ponto da live Que nós debatemos isso Eu vim aqui no Twitch, na verdade No Twitter aqui Um amigo meu me mandou esta imagem Que eu compartilhei com a galera do Mike Aibarra E no Twitter ele disse o seguinte Muitos fãs e imprensa dizendo Não torne os jogos da Bethesda exclusivos Cronometrados ou não Ou seja, ele não quer dizer cronometrado Ele quer dizer temporários, né? Exclusivos temporários O que eu entendo Mas eu me pergunto Se a situação se invertesse A mensagem seria a mesma? Ou seja, né? Será que se a Sony tivesse comprado a Bethesda A galera estaria clamando Por um The Elder Scrolls multiplataforma, galera? Será que o The Elder Scrolls 6 Seria multiplataforma Para a galera da Sony? Para a galera do Playstation? Né? Eu até deixei essa pergunta aqui A pergunta que não quer calar Se fosse a Sony que comprasse a Bethesda Será que a galera estaria clamando Que os jogos fossem multiplataformas? Ou estariam dizendo que a Sony Tinha que tornar tudo exclusivo? E é aí que a gente tem que pensar No quão é egoísta a comunidade gamer A qual fazemos parte Quando ela olha para o ponto de vista do consumidor Existem dois pontos de vista aqui Que a gente pode debater O primeiro ponto de vista, galera É o lado da empresa O quão bom seria Se a Bethesda aqui Fosse representada com todo o seu conteúdo Novo, exclusivo dentro do Xbox Seria muito benéfico para o Xbox Trazer as pessoas aí Para a assinatura Game Pass Imagina lançar tudo no Day One No Xbox Game Pass E somente os assinantes Game Pass Pudessem jogar o jogo E nem mesmo quem tivesse lá o Playstation Não podia Porque lá não tem como assinar o Game Pass Como seria bom para o Xbox Que a galera ia comprar aí A assinatura e alugar a assinatura aí Direto para poder estar jogando Tanto no PC quanto no Xbox One Ou no Xbox novo aí, né? Ou no Series S Então, o que a gente tem que pensar aqui, galera Em primeiro ponto é que Nós como consumidores, caras E até mesmo a imprensa Que devia ser mais imparcial Como ele cita aqui Que a imprensa também está pedindo hoje Para ser multiplataforma Mas eu me lembro bem Quando a Sony comprou a Insomniac Muita gente enaltecendo, né? A possibilidade da Sony fazer Um Sunset Overdrive 2 exclusivo Então, a gente começa a se perguntar A gente como consumidor Será que a gente está sendo muito egoísta De querer que só a plataforma que eu gosto Tenha conteúdo Esse é o primeiro ponto Que a gente tem que colocar a mão na cabeça E perguntar E se a gente está vendo Que do outro lado Tem esse apelo, né? Por exclusividade da Sony Por que não? A gente também começar a falar assim Ah, já que tem que ter exclusivo Já que tem que ser nessa pegada Já que não tem que olhar O lado do consumidor Então também Nós desejamos que o Xbox Tenha tudo exclusivo Saiu recentemente aí A informação De que o Final Fantasy XVI Vai ser exclusivo Sony Parece que temporário Exclusivo do Playstation 5 E aí? O que vocês me dizem disso? Como que a comunidade sonista Absorveu isso? Absorveu de forma egoísta E egocêntrica como sempre Só o que eles têm Tem valor E eu acho isso vergonhoso Da comunidade Como gamers que vocês são Vocês são uma vergonha Quando vocês apoiam Que uma empresa Olhe somente pra você Somente dê valor Aquilo que você faz Eu acho um absurdo Quando um fã de Playstation Fica puto Porque o jogo Da Sony Que era exclusivo Da Sony Foi pro PC Quando ele já se divertiu Quando foi pro PC Já no final Já tinha sido lançado Por anos Saiu lá O Horizon Zero Dawn Os caras tiveram Deram um piti Tá ligado? Os caras ficaram loucos Quebrando Videogame Quebrando tudo Caras São pessoas Que não sabem Respeitar os games Cara O cara fica incomodado Porque outras pessoas Vão jogar Algo que é legal Algo que é divertido Algo que é bom E o cara não vai jogar de graça O cara vai pagar Assim como você pagou Lá atrás Em que isso vai mudar Sua experiência Como gamer E nós como gamers Deveríamos estar Pedindo pras empresas Fazerem jogos Pra todos os gamers Jogar E que as empresas Se destacassem Nos serviços Que as empresas Se destacassem Em outras coisas Que não Em privar os gamers De jogar Essa é a minha visão Enquanto gamer Eu sou contra Exclusividade Sim Eu acho que Pro gamer A exclusividade Priva O gamer De jogar E se divertir Eu queria estar Jogando hoje Um Spider-Man Eu queria estar Jogando hoje Um God of War Eu não posso E a empresa Ganharia o meu dinheiro Não seria de graça Não ia jogar God of War De graça Entenderam? Eu ia pagar Pra jogar esse conteúdo E a empresa É ganhar Comigo Entendeu? Mas enfim Eu não posso Por causa da limitação A Sony Prefere Fazer o carro-chefe Do seu console Os exclusivos E a gente Como gamer Que se dane Ok Eu respeito a proposta Da plataforma E como empresa Eu sou obrigado A entender O ponto de vista Dela como empresa Mas nós Como gamers Não deveríamos Ficar feliz Com isso Na minha opinião Eu acho que nós Não deveríamos Estar felizes Contentes Em empresas Privar os outros De jogar Porque Poderia ser você Poderia o Xbox Agora com a Bethesda Simplesmente pegar E falar assim Todos os novos jogos Da Bethesda Vão ser exclusivos E você que gosta De The Elder Scrolls Podia ficar sem Porque você escolheu O Playstation Seria justo com você? Eu acho que não Como gamer Eu acho que não Agora Olhando do ponto de vista Da empresa Da Microsoft O quanto seria lucrativo Pra ela galera? O quanto seria bom Pra ela vender O seu serviço Que ela tanto tá aí Lutando Comprando estúdio E tudo mais Pra promover O quanto ela ganharia Em trazer conteúdos Da Bethesda Hoje exclusivo E vocês imaginem Se por um acaso Acontece uma loucura Uma ironia Do destino E a Microsoft Compra aí A Rockstar Por exemplo Que é a Take-Two Vocês imaginam O que que aconteceria Se de repente A Microsoft Ao comprar a Take-Two Coloca o GTA 6 Como exclusivo Meus amigos E aí Você que gosta De GTA Vai ter que Comprar um Xbox Ou vai ter que Assinar um Game Pass No PC Ou até mesmo No Xbox Pra poder jogar Vocês estão entendendo Que como gamer A gente tá agindo De forma errada Na minha visão Agora Como empresa Seria maravilhoso Porque se nós For começar A brigarmos Aqui Por causa Que empresa Qual empresa Tem mais bala Na agulha Meus amigos Sonistas Com todo respeito A vocês Tá Eu não tô aqui Pra defender Xbox Nem Sony Mas uma coisa A gente tem que falar A Microsoft Tem bala na agulha Pra comprar Muito a empresa Não é qualquer uma Que dá 7.5 bilhões Em um estúdio Quando já tinha gastado 2.5 Em outro estúdio Que foi lá O do Minecraft A Mojang Né Quer dizer Ela tem grana Cara Vocês tem certeza Que é legal A brincar De comprar Empresa A Sony Começa a comprar Aqui Vai comprar Um aqui Um ali Vocês acham Que a Microsoft Vai em que? Ela vai logo Nas maiores Meus amigos E você já pensou Ela comprando Grandes empresas E fazendo tudo Exclusivo Aí Vocês vão ver Só Você sendo privado De jogar Sentirem na pele Aquilo que vocês Tanto defendem Entenderam? Então é esse Que é o meu ponto de vista Enquanto consumidor Eu sou contra Exclusividade E olhando pelo lado Da empresa Eu sou a favor Né? Se for Já que todo mundo Quer que tenha exclusivo Já que todo mundo Tá brigando aí Porque exclusivo Exclusividade é tudo Então vamos tornar Tudo que a Microsoft Comprar de estúdio Tudo que ela comprar aí De jogos Vamos tornar então Exclusivo Xbox Vamos ver Vamos ver então Aí vai ficar Uma coisa dividida Onde você vai ser Obrigado a comprar O Xbox Pra jogar aquele jogo Que você gosta E comprar o Playstation Pra jogar aquele outro Tipo de jogo Que você gosta Então você vai ser Obrigado a ter os dois Entenderam? E eu acho que é assim Não é assim que o gamer Deveria pensar Na minha opinião Galera Eu estou falando Alguma coisa errada Vocês discordam de mim Desde que de forma Respeitosa Por gentileza Manos Pode discordar Tranquilamente de mim Deixe o seu ponto de vista Eu não me importo De verdade Que vocês deixem O ponto de vista De vocês Desde que seja Com respeito e educação Beleza? É lamentável A gente ter que tocar Nesse assunto Dessa forma Mas é necessário A gente refletir Um pouquinho Do quanto a nossa Comunidade gamer Está egoísta Burra Porque quem ganha Com isso É só a empresa Você não ganha nada Por seu console Ter exclusivo Eu não ganho nada Pelo Xbox Ter exclusivo Meu irmão Ok Eu tenho a plataforma E daí Se ele fosse multi Eu jogar do mesmo jeito Qual o problema? Entenderam? Então eu acho que Esse egocentrismo Esse egoísmo Que a nossa comunidade gamer Tem que mudar Na minha opinião É por isso Que não tem como existir A filosofia gamers unidos Porque as pessoas Só pensam naquilo Ah eu gastei O meu dinheiro Aqui no meu Playstation Não pode ter Esses jogos Em outros lugares Ah eu gastei No meu Xbox Eu não posso Deixar Com que a empresa Vou ter que ficar batendo Protestando contra a empresa Toda vez que ela lançar Um jogo multiplataforma Enquanto isso Enquanto vocês pensam Assim de forma atrasada A empresa vai simplesmente Ferrando a gente Cada vez mais Te obrigando a comprar O console A ou B Para ter determinados jogos E eu sinceramente Não concordo com isso Pelo menos essa é a minha visão Posso estar totalmente equivocado Do que eu estou falando Se eu tiver galera É apenas a minha opinião Deixe a sua opinião também Vamos discutir esse assunto Quem sabe você me convence Do contrário Beleza? Esse é meu vídeo Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Do que eu estou falando